É uma índia com colar O que está acontecendo, o mundo está ao contrário e ninguém reparou O que está acontecendo, eu estava em paz quando você chegou E são decílios em pleno ar, atrás de filhos vem o pai Eu a vou como um gatilho sem disparar, você invade mais um lugar onde eu não vou O que você está fazendo, milhões de vasos sem nenhuma flor O que você está fazendo, um relicário imenso desse amor Barre a lua porque longe vai, sobe o dia tão vertical O horizonte anuncia com seu vitral Eu trocaria a eternidade por essa noite O que está amanhecendo? Peço o contrário ver o sol se for O que está amanhecendo? Se não vou beijar seus lábios quando você se for Quem nesse mundo faz o que adorar? Por a semente dura, o futuro amor Eu sou a chuva pra você secar Pelos unidos das suas asas, você me falou O que você está fazendo, milhões de frases sem nenhuma cor O que você está dizendo, um relicário imenso desse amor? O que você está fazendo, o que você está fazendo, por que que está fazendo assim? Está fazendo assim Aplausos